Pessoal, eu nem sei como que eu vou explicar, esplanar isso pra vocês. Primeiramente, hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, uma boa semana a todos vocês, mas me perdoem por estragar no primeiro vídeo da semana, que é hoje, segunda-feira, que eu devo postar esse vídeo, esse assunto. Está em todos os jornais de Israel, algo que aconteceu ontem, em Tel Aviv. Imagina só a seguinte situação, vamos imaginar que isso aqui é um homem, e vamos imaginar que isso aqui é uma mochila que está, que esse homem aqui está carregando. E vamos imaginar que dentro dessa mochila tenha, isso aqui são explosivos. Ou seja, este aqui é um homem que está carregando uma mochila, que tem, você sabe muito bem o que eu acabei de explicar, isso aqui. Ou seja, ele é um homem, cabum, ele é um homem B, vou falar homem B, tá? Pessoal, isso aqui pode ser considerado um milagre que aconteceu, um milagre. Está todo mundo em Israel falando disso, está todo mundo. Eu vou pedir 20 segundos, deixe o seu ahavte, deixe o seu like aqui, me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, e se inscreva no canal. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal, você me ajuda, recebe notificações. Só vou pedir o seu like e o seu inscrição, tá? Prometido aí, ó, 20 segundos. Pessoal, é isso mesmo. Assim, foi uma coisa... Eu vi essa questão ontem, e... Eu... Eu estou atônito, tá? A boa notícia é que as autoridades israelenses estão investigando, ou seja, esse homem estava com essa mochila, certo? Então, dentro da mochila tinha os... Você sabe muito bem, certo? Ou seja, ele planejava, ele planejava, ele estava indo, isso está filmado, tá? É uma mochila azul, e ele está, ele foi filmado andando ali nas ruas de Tel Aviv, procurando... Então, isso que está sendo investigado, tá? Aí você fala assim, mas Renato, algum grupo já reivindicou a autoria? Sim, sim. Aqueles grupos lá, aquele grupo que rima com jamais, você sabe muito bem, né? E um outro grupo, trabalharam juntos e disseram, e disseram que haverá mais. Só que deixa eu te contar o grande milagre que aconteceu ontem. Então, assim, esse homem estava com essa mochila azul, e dentro da mochila azul, você sabe muito bem, vários dispositivos que fazem kabum, você sabe muito bem, e ele estava procurando. Então, a polícia não sabe o que ele estava procurando, porque, milagrosamente, isso acabou, isso acabou acionando, certo? E, obviamente, a polícia está tentando, no momento de gravação desse vídeo, a polícia está tentando identificar quem era esse cidadão. Porque, realmente, imagina só uma e outra. Esse dispositivo que esse homem estava carregando na mochila, era super, hiper, mega, poderoso e potente. E acabou até ferindo ali um civil israelense. Mas, milagrosamente, acabou acionando antes da hora. Pessoal, é isso mesmo. É um homem B que estava caminhando ali, procurando. Então, até, olha, eu estou atônito. Eu estou atônito. Imagina só, olha, foi a mão de Deus que acionou isso. Um erro, acredite como quiser. Eu, eu, Renato, estou considerando como um verdadeiro milagre. Porque, olha só, próximo, ele estava em umas ruas ali de Tel Aviv, né? E ontem, para você que não sabe, domingo é como se fosse segunda-feira, tá? É um dia normal, não é igual nós aqui, que começa hoje a semana, tá? Então, até tinha as imagens de câmera de segurança, mostram um homem que, na faixa dos seus 50 anos, caminhando pelas ruas com uma grande mochila azul. E atrás da mochila, você sabe muito bem o que tinha, certo? E, é, outras imagens mostram justamente o momento que foi acionado isso, certo? É, repentinamente. Ou seja, ele estava procurando o maior número de pessoas. E aí, pessoal, o, o, algumas pessoas que conseguiram ali, é, 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 depois dar, dar as suas, as notícias. Um morador de Tel Aviv, olha só, ele diz que no momento que foi acionado esse dispositivo, na mochila do homem, é, é, mais de 80 pessoas estavam em uma sinagoga próxima para as orações noturnas. Pessoal, imagina só se esse cidadão consegue entrar numa sinagoga. Imagina só se esse cidadão consegue entrar em um, em um shopping, já seria um pouco mais difícil que tenha detecção. Imagina se ele consegue, é, entrar em um, em um estabelecimento, em um mercadinho, vamos assim dizer. Mas uma sinagoga seria o, o local perfeito para ele. Só que milagrosamente, eu, 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 Renato, você pode não acreditar, é, pode ter sido um erro ali. A polícia está investigando por que que esse negócio acionou antes. Ou, 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 também tem a possibilidade, né? Do próprio cidadão, sei lá, eu, eu, tem a possibilidade, do próprio cidadão ter acionado e falar, ter um remorso, sei lá, sei lá. Eu estou, eu estou conjecturando aqui, pessoal. Olha, um verdadeiro milagre, que hoje, agora, eu poderia estar fazendo um vídeo completamente diferente. E os grupos, que já reivindicaram, falaram que vai ter mais. E aí, muita gente critica Israel, né? Fala para Israel parar. Esse grupo elogiou várias vezes o presidente do Brasil. Pessoal, olha, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, esse negócio se acionou. É, e não, e eles não conseguiram completar o seu objetivo. Porém, eles avisaram que vai ter mais. Então, Israel está em aleta máximo. É isso, você entendeu, né? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo em um próximo vídeo.